Música 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 Fiz comату Marcicinameu O que é que você diz? Tumaske e kivotera é a porta Mõenada no' joining Advigi súbviu és opera Olava te Comodira, na cima Dena masque Dena masque BECUTA-keto-ultu mitad A bear e saber Olava te Program med Iis ras Kalte Fõimate Viva- entrepreneurs Amém. E na time, em mim, eu não vou orar Uh 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 uh, foi lento, coisa Não é, eu não vou orar tudo, né? É tipo, eu não vou orar tudo, né? Boa a coisa, eu não vou, então eu vou orar tudo, né? ING 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 Por um pé acíli, apolí, apolí Tako hojaki, ligni ame polí Tá un pai, hojai nam, lovin, na cuiti Polé, zot puhíli Túra, geto, pá, teatro, rapó, pá Márite, puto, ní, bá, te roquí Záro, ue, tí, zí, zá, polí É, go, ó! 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 Seja bem na terra Seja bem quando tu me beijas Vai saber Seja bem quando tu me beijas Vai saber Seja bem quando tu me beijas Vai saber Entendeu? Entendeu? Entendeu?